O que você quer? Aquele idiota está aqui? Quem é você? Como fala assim do nosso chefe? Parece que não me conhece. Sei quem você é. É um idiota que dá coices como um cavalo. Se sabe quem sou, peça para aquele idiota sair. Cuidado! Está em nosso território agora. Não estou nem aí para saber de quem é o território. O local onde estou sempre pertence a mim. Bem, talvez queira descobrir se essa teoria é mesmo verdade. Pare com isso agora. O que você quer? Quero um de seus homens. Qual deles? O que está atrás de você? O Fat Dog. Eu não fiz nada. Ele é um dos meus homens. Acha que entregaria um deles para um membro de outra gangue? Ele está sendo acusado de guardar os livros do Sr. Lu. Depois de sumir com o dinheiro. E agora vou ter que levá-lo comigo. Fará tudo isso sozinho? Sempre faço as coisas sozinho. Bom, vamos ver o que você pode fazer sozinho. Se bater em mim, ele vai com você. Tudo bem. Se bater em mim, ele vai com você. Não, vamos ver se eu for a mão em mim. Não, vamos ver se eu for o suficiente. Eu vou ver o que você tem que fazer sozinho. E eu tenho que saber. E eu vou ver se eu fizer sozinho. Sim, eu tenho que ver. Não, eu tenho que ver. Eu não tenho que ver o que você tem que ver. Pode levá-lo.